Tenho talento. Sorte! Não foi, não. Isso foi sorte. Tá, para com isso. Você tá se achando. Agora ferrou. Droga! Horrível. Tá. É um empate. Não, não. Você foi claramente destruído. Como assim foi destruída? Isso é praticamente um empate. É, ok. Algum dia as crianças vão poder ser crianças de novo. Vamos lá.